Açúcar usado para feridas, usado também para cicatrizar cirurgias plásticas. Será, gente? Fica comigo que você vai saber tudinho. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é um tanto polêmico. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse tratamento para feridas como açúcar, mas eu vejo que tem pessoas que ainda têm muitas dúvidas. Eu vou deixar, inclusive, aqui no e-card para vocês estarem dando uma olhada no vídeo anterior que eu já postei falando a respeito disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que eu não sou médica, eu não sou pediatra, eu não sou da área da saúde. Eu apenas compartilho com vocês tudo o que dá certo na minha vida e tudo o que eu vejo dando certo na vida de pessoas também eu venho trazer para vocês. Aqui no Brasil ainda é uma surpresa você fazer um tratamento de um ferimento com açúcar, mas isso, gente, é muito utilizado por muitos anos lá na África. Inclusive, uma universidade da Grã-Bretanha, eles também fizeram o estudo do açúcar em ferimentos e descobriram que funciona, super funciona de verdade. Mas por que, Vanessa, o açúcar funciona e ajuda a cicatrizar esses ferimentos? Simplesmente porque o açúcar absorve toda a umidade que permitiria a proliferação de bactérias. E sem bactéria, o ferimento, ele cicatriza muito mais rápido. E o que é importante vocês saberem, que não é só apenas chegar em cima do ferimento, colocar o açúcar e deixar lá não, tá, gente? O açúcar, ele chama mosquitos para o ferimento. Então, você precisa cobrir o seu ferimento. Você vai colocar o açúcar em cima do local onde está ferido e vai cobrir com uma atadura, um bandeja, depender do tamanho do ferimento. E vai fazer a troca desse açúcar de duas em duas horas. E você vai ver como a cicatrização, ela vai acontecer muito mais rápido. Tem muitas pessoas que também me perguntam, Vanessa, quem é diabético pode fazer esse procedimento? Sim, gente, pode fazer esse procedimento. Inclusive, o que eu relato no outro vídeo a respeito da mãe de uma amiga minha que usou açúcar na perna por causa de um arranhão de um gato que feriu a perna dela, ela era diabética. O ferimento, ele estava demorando muito para sarar por conta da diabetes dela. E o que foi que ela fez? Usou açúcar. E o açúcar ajudou a cicatrizar e a secar muito mais rápido o ferimento dela. Uma coisa que é muito importante que vocês perguntam, pode ser qualquer tipo de açúcar? Sim, gente, pode ser qualquer tipo de açúcar. Mas o melhor e o mais indicado é o açúcar cristal. Inclusive, o mel de abelha também faz o mesmo efeito que o açúcar, tá, gente? Só não esqueçam de cobrir o local para que não venha assentar nenhum mosquito, nenhuma mosca e aí causar um estrago na sua ferida. Então, vocês já sabem, né? Funciona para feridas, para quem fez cirurgia, para... Inclusive, me perguntaram se serve para feridas de varizes. Sim, também serve, serve para qualquer tipo de ferimento. E eu espero mesmo, de todo o meu coração, que dê super certo com vocês também, tá, gente? Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de deixar aí o seu like, tá? De compartilhar esse vídeo. De se inscrever no meu canal, se não for inscrito. Me segue também no Instagram. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!